Bom dia, família saudável já, tudo bem? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o jejum intermitente. Meu nome é Alexandre, eu sou fundador do site saudáveljá.com e a gente ajuda as pessoas a ter mais qualidade de vida, bem-estar, emagrecimento, beleza, por que não, né? E ter uma vida mais feliz. E o jejum intermitente é algo que está aí na moda, todo mundo está conversando muito, né? E tem muitos mitos a respeito desse assunto. E esse vídeo tem o objetivo justamente de a gente eliminar um pouco desses mitos e saber se dá para você fazer, se não dá, as primeiras dicas, os primeiros passos para iniciar ou simplesmente para dar um basta, né? Para parar com isso. E a primeira coisa que a gente precisa falar e pensar sobre jejum intermitente é que existe uma expressão que está se espalhando pela internet de dieta do jejum intermitente. Para com isso, né, gente? Dieta de jejum intermitente não existe, é o primeiro mítodo. É porque jejum justamente é não comer. Como é que você faz uma dieta de não comer? Isso não existe, né? Então essa expressão é equivocada, está errada, não existe. Na verdade, jejum é passar um período de tempo sem comer. É simples assim. Porém, a gente tem vários estudos e detalhes e coisas importantes a falar a respeito do jejum e da forma certa de aplicar. Vale a gente lembrar que eu não lembro muito bem como é que pronuncia, McR, em... eu vou colocar aí na tela, aí, McR, em 1956, publicou um livro e ficou com... acompanhou 614 pacientes. Esses pacientes eram tratados de diversas doenças e 14 deles apenas não tiveram resultados. 600 conseguiram se curar ou ter uma melhora significativa em doenças graves, né? E foram mais de 10 anos de estudo desse médico e foram algumas doenças como pressão alta, doença, anemia, bronquite, doença renal, tumores benignos, doença cardíaca, asma, úlceras, câncer, esclerose múltipla, diabetes, entre vários outros, tá? E justamente ele conseguiu, através da utilização, da combinação de uma reeducação alimentar e da utilização do jejum, conseguir curar essas pessoas ou melhorar absurdamente, né? Ou chegar no nível de melhora absurda ou até a cura. E se a gente parar pra pensar um pouquinho, né? O jejum é uma prática que ela inicia com a existência do homem, né? O homem paleolítico, vamos pensar, há 2 mil anos atrás, há 2.500 anos atrás, a gente vivia em cavernas, passava longos períodos sem comer e tinha que sair pra conseguir a nossa comida, através da caça. Então a gente caçava a comida. E justamente, imagina só, que se você tivesse deitado ou parado em algum lugar com preguiça ou deprimido, qualquer coisa que seja, e tivesse que passar fome, se tivesse passando fome, né? E a própria natureza, ela nos empurra, ela nos leva a caçar o nosso alimento, né? Normalmente tá perto da geladeira, mas imagina que naquela época não tinha. Então você tinha que correr, você tinha que ir a fazer uma armadilha, a sua mente tinha que projetar uma forma de conseguir esse alimento, né? Seja fazer um marapuco, uma lança, quer dizer, você envolvia a parte mental e a parte física. E aí é que entra uma das coisas que a natureza já nos ensina. O jejum, ele tem o poder de aumentar o foco mental, ele tem o poder de nos deixar mais alerta, e ele tem o poder também de despertar em nós vários mecanismos que eu vou citar aqui agora. Então, por onde vem isso? Principalmente pelo cortisol, né? Numa situação de estresse e de perigo, o nosso corpo aumenta os níveis de cortisol, e esse nível de cortisol faz com que a gente fique alerta, né? Tenso. E basicamente, quando a gente tá fazendo jejum, a gente tem essa elevação dos níveis de cortisol, tá? Quando a gente tá doente, vamos pensar no seguinte, quando a gente tá doente também, normalmente a gente perde o apetite, né? É algo normal. E vem uma crença, né? Que vem dessa era industrial, esse mundo que a gente vive hoje, que então vai lá, entope mais comida, mais comida pra dentro da pessoa, pra ela poder reagir. E até aconteceu com o meu filho, um dia eu tava aqui em casa com ele, e a gente... e ele tava passando mal. E ele não queria comer, não queria comer, e eu forçando pra ele comer, pensando, coloca o alimento saudável pra dentro, melhora, coisas boas, né? Comidas saudáveis e tal. E o que acontece é que ele comeu e vomitou tudo, né? E eu tive que limpar a casa toda, foi aquele negócio. Então, até quando eu comecei a estudar mais sobre jejum, eu lembrei desse dia. E de fato, o nosso corpo, quando ele está doente, ele tem vários mecanismos pra começar a buscar a cura de forma natural, né? E uma delas, inclusive, é parando de comer, né? Não tô falando que, olha, pra curar tem que parar de comer. Cuidado, tá, gente? Que internet é uma loucura, né? Você fala uma vírgula, o nego já interpreta como se fosse a maior verdade do mundo. Inclusive, vale o parênteses aqui, né? Até pra fazer o jejum intermitente, os tipos de jejum, importantíssimo que você esteja acompanhado, tá? Por um profissional que tem conhecimento, que sabe como fazer, o momento e a hora de fazer. E vou te falar daqui a pouquinho também, quem pode e quem não pode, tá? Daqui a pouco a gente fala mais disso. Só pra gente não perder a sequência. Então, assim, você, por estar sem comer, você aumenta o seu foco, você, na hora que você tá sem comer, você aumenta o cortisol, você aumenta o seu estado de alerta, tá? E existe um mecanismo também chamado autofagia. O que é autofagia? A autofagia é o próprio corpo se limpando, tá? O corpo vai procurar pegar aquelas células que não estão funcionando bem e ele vai começar a otimizar o funcionamento do corpo. Vamos pensar nisso. Ah, eu tenho 10 células aqui. Qual é que tá pior, mais fraca? Peraí, deixa eu matar essa aqui e ficar só com as fortes. Por quê? Eu vou ter que equilibrar a minha energia e o funcionamento do corpo. Não é à toa que existem até várias religiões, o jejum, associado a milagres, né? Ramadã e por aí vai. Tem um monte, né? Então, existem várias práticas de jejum e também associadas a milagres. Por quê? Isso acaba acontecendo de fato. É um milagre na natureza, um milagre de Deus, um milagre que realmente o corpo entra em autofagia. E essa autofagia é justamente você começar a otimizar o seu sistema para funcionar bem. Inclusive, em alguns jejuns intermitentes, que existem vários protocolos de 12, 16, 18, 24, tem jejuns até de 7 dias direto, tá? Que promovem basicamente uma otimização completa do organismo. E aí, vale a pena também a gente falar sobre essa bobagem que tanto se fala. Que no emagrecimento, né? Para você emagrecer e tudo mais, você tem que comer de 3 em 3 horas ou fazer 6 refeições por dia. Isso é outra grande bobagem, é um mito, tá? Na verdade, quando você está com o corpo propenso a estar bem alimentado, tá? Você tem energia suficiente para não precisar de obrigatoriamente fazer aquela próxima refeição, tá? Agora, outro mecanismo, daqui a pouco eu volto sobre esse assunto. Outro mecanismo autofagia, eu falei, falei do... Tem o Protein Scavenin, que é uma limpeza de proteínas do corpo. Tem algumas proteínas que não estão legais, não estão funcionando muito bem. Também é feita essa limpeza, tá? Tem também a questão da renovação, tá? Dos sinalizadores, tá? De apetite e de saciedade, devido principalmente à baixa da glicose. Quando você está fazendo o jejum, acontece a baixa de glicose, tá? Você estabiliza a glicose. E a glicose é o grande sacado do emagrecimento. Quando você mantém a glicose baixa, tá? Quando você abaixa ela naturalmente através, não só do jejum intermitente, como também da alimentação. Uma alimentação forte, poderosa, tá? Você consegue benefícios incríveis para a sua saúde. Não só de emagrecimento, como a gente tem diversos relatos aí de especialistas no mundo todo. Dr. Jack Jackerson, Dr. Fung. Tem vários estudos aí, já que mostram o seguinte, que o câncer se alimenta basicamente de duas fontes. E a principal é a glicose. Então, quando você abaixa esses níveis de glicose, o que vai acontecer é que você está tirando a comida do câncer, né? Da evolução dela, entrando em autofagia e, na verdade, otimizando todo o sistema, tá? E isso sem fazer com que o seu corpo perca nutrientes. Porque do outro lado, na hora que você come, você está comendo uma alimentação completa e que reforça o bom funcionamento das células que estão bem. Ou seja, você vai elevando o seu sistema imunológico e vai matando as fontes que elevam o problema. Do outro dia eu faço um vídeo, tá? Só a respeito mais de câncer, sobre os estudos e tudo que a gente tem visto, tá? Bom, mas tem duas proteínas também, como a BNDF, né? Que ela melhora o funcionamento do cérebro, como também a SIRT, tá? Que é relacionada à estrutura da célula, tá? E evita o desenvolvimento de tumores. Elas também acabam sendo otimizadas durante o período de jejum. E o mais interessante, né? Quando o corpo tem que começar a buscar justamente essas fontes energéticas e começar a eliminar através da autofagia o que está ineficiente, tá? Um dos lugares que ele começa é na gordura visceral. Ele começa a consumir gordura visceral, tá? Ela diminuiu essa gordura daquela barriga, gordura que fica na barriga, depositada um pouquinho. E não sei se você sabe ou não, mas há alguns anos atrás eu comprei uma loja de suplementos, hoje eu já vendi essa loja, tá? Uma loja que eu convivi durante anos com fisiculturistas, tá? E esses fisiculturistas utilizam o jejum intermitente no que eles chamam de fase de cutting, né? Que é justamente para buscar altíssima definição e sair daquele jeito, bonitões, lindos e maravilhosos nas fotos e nos vídeos que vocês veem por aí. Então, o jejum intermitente é justamente uma das práticas que eles fazem, tá? Para buscar justamente a otimização completa do corpo, a definição e etc. Agora, não dá para confundir jejum intermitente com passar fome, né? Essa é uma outra grande bobagem. Passar fome não tem nada a ver com jejum intermitente, porque não é necessário. Você sim irá passar muita fome fazendo jejum intermitente, se você tiver com todo o seu ciclo de insulina, tá? A sua insulina está toda cheia de problema. E ela vai vir com problemas, principalmente quando você não faz uma alimentação que funciona bem para o seu corpo e que faz com que nos períodos de jejum você consiga estar lá tranquilamente, normal e sem sentir fome. Muito pelo contrário, você consegue fazer os protocolos numa boa, tá? Falo por experiência, porque eu já faço há bastante tempo e funciona extremamente bem, tá? E também, lógico, né? Estudos em vários alunos que fazem parte do Método Saudável Já e também pelos nossos especialistas do programa. Quem já conhece, sabe, né? Que temos médico, nutricionista, personal, fisioterapeuta. Todos eles fazem, recomendam e aprovam esse tipo de conteúdo que eu estou passando aqui para vocês. Bom, mas quem é que não pode fazer jejum intermitente? Então, vamos aproveitar e falar disso. Quem é que não pode e não deve fazer jejum intermitente? Ele não é para diabéticos, por exemplo. Ele não é para quem está tomando medicações durante algum estado clínico alterado. Ele não é para quem está grávida, para quem está amamentando. Ele não é para quem está com distúrbio psicológico, algum tipo de ansiedade, né? Distúrbio psicológico no momento, tomando remédios aí de controlados, etc. E lembrando que para iniciar é sempre importante que um profissional te dê as orientações corretas. Aqui eu estou tirando as maiores dúvidas, inclusive, para que você não inicie a fazer um jejum intermitente sem saber o mínimo e o básico para isso, inclusive, de que se você está passando por algum desses tipos de problemas. Você está realmente com sua... Por exemplo, se você está acima do peso e em excesso, né? Acima do peso e em excesso foi horrível, né? Bom, vamos lá. Você está acima do peso, né? Não tem nenhum tipo de orientação, não sabe como fazer. Talvez não. Esse jejum, quando você fizer, você vai ficar morto de fome porque a sua insulina está completamente desregulada. Desregulada, tá? Então, também não recomendo. Existem, sim, os protocolos onde você faz da forma correta. Você tem protocolos de 12 horas, né? De 16 horas, de 24 horas e acima deles. Esses são os três mais comuns. Ou seja, passa 12 horas sem comer. Você... Vamos dizer que sua última refeição é às 8 horas da noite. Você vai dormir, vai acordar às 8 horas da manhã, você fez 12 horas, pronto. Esse jejum está feito, tá? Ele pode ser feito todos os dias, como ele pode ser feito em dias alternados, tá? Mas não há nenhum tipo de relação disso. O protocolo de 16 horas, você vai passar 16 horas. Ou seja, por exemplo, uma forma de fazer... Começa às 8 horas da noite de hoje e vai até ao meio-dia do outro dia. Você vai passar 16 horas em jejum. Você não vai tomar o café da manhã. E o de 24 horas, imagina que das 8 horas que você fez essa refeição, você vai passar o resto do dia inteiro sem comer. E só vai comer no jantar, vamos dizer assim, do outro dia novamente. Outra questão é que muita... O que eu posso e o que eu não posso comer durante esse jejum intermitente, tá? Existem várias rotinas, tá? E vejo que melhor funciona pra você. O básico é durante o jejum, água. É o normal, tá? E volto a falar, se você tiver com uma alimentação, uma educação alimentar feita, você está em equilíbrio, não vai ter grilo. Se você estiver acima do peso, se alimentando tudo errado, você vai passar muita fome e não vai ser legal, tá? Então, é bom ter a orientação correta. Então, café, chá, água, tá? Esses três normais, pode tomar. Sucos detox que não estejam ligados a frutas, tá? Mais com hortaliças, vamos dizer, vamos pôr aí couve, limão e gengibre com água, né? Existem vários outros, inclusive até no nosso site tem um e-book pra você baixar gratuitamente aí de alguns sucos detox, tá? Que a gente disponibiliza. Você também pode chegar até a mistura de um pouco de café com gordura, por exemplo, um café com óleo de coco, um café com pasta de amendoim batida, um café com manteiga, ou até os três juntos. Você pode misturar e tomar ele e que ele vai te dar uma energia necessária pra aguentar o tempo de jejum sem comer numa boa, tá? Então, de 12, de 16 e de 24 horas, tá? Mas lembrando disso, se você não tá aí com a reeducação alimentar feita, se você tá com todo o teu desequilíbrio feito, cuidado. Outra pergunta que sempre me fazem é o seguinte, falam que jejum não é bom para a mulher, né? Mulher não deve. Gente, porque isso pode desestabilizar o ciclo menstrual e etc. Olha, mulheres que têm desestabilização de ciclo menstrual, elas têm quando elas estão com abaixo de 4% de gordura corporal, ok? Então, se você tem um peso normal, uma vida saudável, tá aí com, sei lá, 15, 20, 30% aí de índice de gordura, isso não vai afetar em absolutamente nada, você não vai ter problema nenhum em relação a isso. Mas o importante é que você, em primeiro lugar, pra iniciar esse jejum, como eu digo, tenha um acompanhamento realmente profissional, tá? E que você também tenha já conseguido reeducar a sua alimentação de uma forma que você não vá passar fome durante esse jejum, porque a ideia do jejum não é a questão de passar fome, que é outro mito, né? Não tem nada a ver com isso, de passar fome. E que também é muito importante que pra você perder esse peso e fazer essa reeducação alimentar e ter resultados rápidos, que você possa fazer da forma certa. E se você não sabe por onde começar, você não tem ideia por onde começar, mas você quer iniciar ainda hoje, né, uma reeducação alimentar forte, e aplicar da forma correta o jejum intermitente, eu convido você a ir conhecer o Método Saudável Já, tá? O Método Saudável Já é um método simples e poderoso, que ajuda você a emagrecer, a ter uma vida mais saudável, mais energia, autoestima e disposição. E eu vou deixar um link por aqui, ou na tela, ou na descrição, em algum lugar, dá uma olhada nesse link. Me diz uma coisa, antes da gente encerrar, você já fez jejum intermitente, né, ou não? E esse vídeo tirou todas as suas dúvidas? Caso não, qual é a dúvida que você ainda tem sobre o jejum intermitente? Deixa nos comentários, por favor, tá? E lembra de curtir e de compartilhar. Se você quer levar essa mensagem pra mais pessoas, se você quer levar essa mensagem de saúde, compartilha, tá? Curte, comenta e participa. É isso que me motiva a fazer mais vídeos pra você, tá bom? Um beijo no coração. Saudável Já! Bom dia, família Saudável Já! Como seu comportamento influencia a sua genética? Obrigada! Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri